Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é para mostrar algumas novidades que chegaram por aqui, tá? Eu contei aqui por alto, acho que são oito fragrâncias e eu trouxe aqui, eu gosto de compartilhar com vocês quando vão chegando perfumes novos. Então, vamos lá ver tudo que chegou por aqui. Vou começar, gente, com um comprinho que eu fiz no Boticário, porque eu queria comprar uns protetores, tá? Estava naquela coisa lá, aquelas promoções que o Boticário faz, bota 10 reais, isso aqui. E eu gostei muito desses protetores, então eu peguei lá, vou mostrar os perfumes já já, tá gente? Tem uns perfumes mesmo. E eu peguei, que foi desses aqui, ó, esses Boticão, esse é o Ultra Fluido, dupla, só cidane, nanan, fatos 70, tá? Eu gostei muito deles, foi 10 reais, cada um 9,99, e aí eu peguei dois. Era para ter pegado mais, mas eu acabei pegando só dois. E, tá aqui, junto na comprinha eu peguei esse hidratante aqui, que é o de banana, que vocês sabem que eu não curti tanto, assim, eu achei meio que um cheirinho de vitamininha, de arrotinho de banana, de criança. E peguei essa canetinha aqui, que tava bem barajinha também, do Florata Red Blossom, tá? Eu tenho o Florata Red Blossom, mas a caneta tava muito, muito, muito baratinha, então eu acabei pegando, tá? E aí eu sempre mando, assim, algum brindezinho, alguma coisinha pras meninas que compram em desapego comigo, ou algumas caixinhas que eu mando pras meninas testarem os perfumes, então eu acabei pegando ele, tá? Gente, a Natura trouxe de volta vários perfumes que são sazonais ou que ela não traz sempre, tá? Esse aqui que eu peguei, por exemplo, eu já tenho um aberto, mas eu não resisti. Eu não sou a pessoa dos backups, tá? Pra ser bem sincera pra vocês, quem me acompanha sabe também. Eu prefiro sempre comprar uma fragrância diferente pra eu poder conhecer vários outros perfumes. Mas esse perfume eu peguei. Que é o Ilia Plena, gente. O meu tá fechadinho, ó. Não vou abrir porque eu tenho um aberto. E eu peguei o kit junto com o sabonete. Deixa eu ver se o sabonete tá fácil aqui de mostrar pra vocês. Tá aí. Bem cheiroso. E eu acabei pegando porque, como eu falei pra vocês, era a fragrância que eu tava esperando. Quando eu viesse, eu falei que eu ia fazer esse laços. Eu iria fazer backup porque são os dois que eu amo, assim. O tradicional, eu não faço backup porque é um perfume que nunca vi correr o risco de sair de linha, né? Mas assim, acabou, eu trago outro. E, gente, se você não tem aí consultora, natura e tal, eu sempre deixo aí o link. Da minha consultora é a K. K Santos Perfumes. Você clica nesse link. E você pode usar aí o K Maio. É sempre o K e o mês. Tá vigente? No caso, a gente tá em Maio, é K Maio. E aí você ganha mais 15% de desconto. Fora que a Natura já dá lá. Porque a Natura tá cheia de desconto, tem desconto progressivo. E aí você ganha mais 15% em cima desses descontos aí, tá? E eu acho que vale super a pena. Se vocês quiserem, depois eu falo mais. Porque hoje eu só vim mostrar mesmo sobre esse perfume aqui, tá? As pessoas falam que ele parece muito o Levy Belly Antant, somente. Se vocês quiserem, eu trago porque eu tenho o Levy. Que o pessoal disse que ele parece. Aí eu faço um vídeo mais detalhado, tá? Mas eu fiz backup porque realmente é uma fragrância que eu gostei muito. E assim, não sou do backup mesmo, tá, gente? Não sou contra quem faz também. Pra mim tá tranquilo. Mas como eu falei, como eu não sou rica, né? Eu prefiro sempre tá comprando perfumes mais diferenciados. Já que eu gosto de conhecer fragrâncias, né? Outro perfume também que chegou por aqui. Esse, gente, eu já tinha usado ele. Mas ele mudou o nome, né? Agora é Amazô. Que é esse aqui, que era o Ecos Moça. Eu já sequei frasco do Ecos Moça. Mas é um perfume que nunca, assim... Ah, aquele perfume que me chama atenção. Não, não é. Tá? Não vou mentir pra vocês. Mas como eu tô numa vibe muito rosada e ele me trazia um pouquinho do cheirinho de goiaba. E aí eu vi as meninas falando de novo esse cheiro de goiaba. Me deu saudade. Mas me deu saudade dele muito mais do hidratante do que da fragrância. Pra ser bem sincera pra vocês, tá? Mas eu vou ficar com a fragrância, eu vou usar e depois eu vou contando pra vocês. Eu lembro que eu tinha um Z até o final. Depois eu comprei pra dar pra minha mãe, que gostou muito também. E, gente... O hidratante eu sou apaixonada, tá? E aí eu queria ver se tava igual, né? Porque mudou o nome. Mas... A gente não sabia, né? Se tava igual ou não. Mas pra mim tá o mesmo cheirinho, tá? Inclusive, acho até que ele tá um pouquinho... Mais cheiroso no meu olfato. Porque eu sempre achei ele com um cheiro de nada, com coisa nenhuma. Pra ser bem sincera pra vocês. Eu sentia aquele cheirinho flutado bem longe. E agora eu tô até... Não sei se porque... Eu já tenho alguns dias sem usar perfume e tal. Mas eu lembro que o outro eu fiz até uma... Uma limpeza de olfato, gente. Fiquei um monte de tempo assim, só usando hidratante. Um hidratante bem levezinho. Pra experimentar alguns perfumes que eu achava que era porque eu usava perfumes mais marcantes. Então eu não conseguia sentir o cheiro desse perfume. Mas o Ecosmosa não. É porque ele realmente é leve, tá? Eu sei que a proposta dele ia ser um perfume mais leve. Mas infelizmente ele não sobressaía. Mas esse aqui eu vou testar. Depois eu falo pra vocês se eu consigo sentir mais ou menos. Mas o cheiro de hidratante, por exemplo. Eu sentia mais cheiro de hidratante do que da Colônia. Eu tô sentindo aqui no borrifador o cheiro bem parecido, tá? Mas eu preciso usar. E aí também eu conto pra vocês caso vocês queiram esse feedback, tá? Se o hidratante tá com o mesmo cheiro ou não. Porque eu fiquei assim apaixonada pelo hidratante. E aí quando eu vi, aí eu peguei, tá? O kit. Porque o kit tava mais em conta. De perfume também chegou aqui, gente. Esse é o Eudora Velvet Authentic. Esse aqui eu não tinha. Mas eu peguei numa promoçãozinha, tá? Esse aqui. Eu também não sei. Não usei ainda. Então assim eu não vou poder falar muita coisa pra vocês. Eu senti um cheiro meio frutado nele. Pra ser bem sério pra vocês. Mas depois eu conto melhor, tá? Deixa eu ver aqui o que que conta. O que que a marca diz, tá? Ver se eu consigo ler pra vocês. Eudora Velvet acredita que não há nada tão único e verdadeiro quanto ser você mesma. Por isso traz uma fragrância autêntica. Pelo brilho inebriante da mandarina. Feminilidade única da magnólia. E tonalidades ativas de Pralinei Patchouli, tá? Eudora Velvet Authentic, a sua personalidade autêntica, te faz única. Família olfativa, florental, frutal. Realmente eu sinto frutos aqui, tá? Mas também não usei ainda e eu vou usando conforme eu vou conseguindo. E vou trazendo aqui pra vocês, tá? Esse também. Na verdade, esse aqui foi junto com o kit. Esses dois aqui, ó. Que é o Velvet Sensual. Ele tem um cheiro do... Daquele... Ah, esqueci. Acho que é Velvet Sensual mesmo. Que vinha naquele frasco e tal. Só que eu achava muito amadeirado. E acabei desapegando. Depois eu peguei esse kit aqui, né? Mas eu vou testar também. E aí eu conto pra vocês, tá? Se tem alguma diferença, como é, como não. Depois eu conto pra vocês tudo certinho. Hoje é só pra mostrar mesmo os perfumes. E, gente. Eu peguei esse kit aqui. Esse kit. E eu não tô conseguindo sentir cheio de quase nada. Esse perfume. E foi antes de eu pegar essa... Essa virose. Então você me dizia assim. Ah, porque você tá de virose. Não foi, gente. Inclusive, achei até que eu tava com algum cansaço afativo também. E eu tô falando desse Kismin Delícius. Peguei o kit. E aí quando chegou, eu fui assim, com todo entusiasmo. E dei umas três borrifadas no meu braço. E fiquei sentindo. E não sentia quase nada. Eu sentia aquele leve, adocicado. Mas eu não tava sentindo quase cheiro de perfume nenhum. Até conversei com as meninas no grupo. Falei, nossa, não tô sentindo cheiro de quase nada. E aí as meninas, será? Não sei o que e tal. Será que é o Lótilo e tal. Não sabemos se é o Lótilo e tal. E aí fiquei com receio de realmente, tá? Com o cansaço afativo. Dei mais umas duas borrifadas por cima. Esperei meu marido chegar. Mandei ele cheirar. Ele falou também que tava sentindo cheiro de perfume bem longe. Assim, tava sentindo cheiro de perfume, mas bem longe. E, gente, não tinha muito tempo que eu tinha aplicado no braço não, tá? Então não sei se é problema de Lótis, não. Tô deixando ele quietinho, apesar de não achar que isso funciona muito, não. Ser bem séria pra vocês. Pra ver, porque eu vi, assim, vi todo mundo tecendo super elogiosos pra esse perfume, tá? E eu simplesmente não tô conseguindo sentir cheiro de quase nada nele. E aí depois, eu percebi também que não era cansaço afativo. Por outro perfume que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é bem leve. Então se eu tivesse cansaço afativo, eu não ia sentir também aquele dali. Não ia conseguir sentir. A verdade é essa. Mas como eu testei, mandei meu marido cheirar, ele falou que também tava sentindo cheiro bem longe de perfume. Então eu não acredito em cansaço afativo, não. Acho que pode ser do Lótis, não sei, tá? Ou tem alguma nota aí que a gente seja anósmico. Eu e ele, né, mas, sinceramente. Eu sinto aquele cheirinho adocicado, meio caramelado, gente, mas bem longe. Não posso nem falar pra vocês direito como é a fragrância. Porque, sinceramente, eu não consegui sentir direito. Mas aí vamos ver, né, as cenas do próximo capítulo. Porque eu quero testar outro de outro Lótis pra ver. Porque, sinceramente, gente, não consegui entender nada. Outro perfume que chegou por aqui, inclusive, foi o que eu testei no mesmo dia. E consegui sentir o cheiro perfeitamente, apesar de não ser um perfume marcante, nem nada. É o Liss Flora. O Liss Flora também é um perfume muito leve, gente. Pra mim, ele tem uma pegada do Liss Sublime, tá? Pra ser bem sincera. Só que com bem menos frutas. Eu senti ele mais floralzinho mesmo, tá? Mas, assim, ele tem muito DNA do Liss, tá? Pra mim, quem tem... Isso é uma opinião minha e de consumidora, assim, de primeiras impressões, praticamente. Porque eu não usei e usei ele ainda, tá? Vou até utilizar mais. Eu senti que ele tem uma pegada, sim, mais floral. Mas, gente, eu acredito que quem tem o Liss Sublime, pode abrir mão do Liss Flora, tá? Eu tô falando isso de primeira, assim, tá? Mas eu vou usar e falo pra vocês. Mas agora eu diria isso pra vocês. Quem tem o Liss Sublime, pode abrir mão do Liss Flora. Porque ele é leve, ele não tem aquele peso muito cremoso do Liss. Que, inclusive, eu tô super enjoada, tá? Não é pesado, não tem aquelas notas muito pesadas do Liss. Ele é mais leve e mais floralzinho, tá? Mais floralzinho do que o Liss Sublime. Mas eu acho que ele vai muito na vibe. Muito, muito na vibe, tá? Eu acho que é bem... Bem parecido mesmo, tá? Outra diferença que chegou por aqui, foi esse aqui. Que, inclusive, eu não usei o Z ainda, mas me atrevi a dar duas borrifadas. Porque as meninas falaram que achou ele muito frutado. E o nome dele é Crisca Flores. Então, é algo meio estranho, né? E aqui fala que ele é um adocicado frutal moderado. Apesar de ser Crisca Flores, na descrição ele fala que é um adocicado frutal. Então, dá pra se separar essas frutas. E aí, gente, eu borrifei umas duas vezes, que eu ainda vou testar, tá? Pra vocês melhor. Achando que eu ia sentir essas frutas que todo mundo vem falando. E eu não senti tão frutado, não, tá? Eu senti fruta? Senti, tá? Mas bem depois. Primeiro, eu comecei a sentir flores. Não sei identificar aqui flores ainda, porque eu realmente dei duas borrifadinhas. Mas, primeiro, eu senti flores. E demorou, tá? Eu fiquei ali sentindo, sentindo. Demorou bem em volta de, o quê? Uns 30 minutos, 35 minutos. Pra eu começar a sentir ele mais frutas do que flores. Mas, de início, eu senti mais flores, tá? Eu não senti tão frutado como a maioria das meninas sentiram. E eu acredito que seja a questão de sobressair na pele mesmo. As notas frutadas. E que é de pele pra pele, né? Isso. Então, eu acho que na minha pele tem uma tendência a sobressair um pouco mais as notas florais. E aí, eu comecei a sentir mais as notas florais pra depois eu começar a sentir as notas frutadas. Inclusive, ele tem um fundo almiscarado, uma coisa mais limpa. Não achei ele... Achei ele alegre, achei ele jovial. Mas eu queria ter sentido mais frutado, gente. Igual todo mundo tava sentindo, tá? Vou ser bem sincera pra vocês. Apesar de ser Crisca Flores. Como a marca fala que ele é uma adocicada frutal. Então, dá pra gente esperar essas frutas aqui. Eu esperei pela experiência dos outros. Não foi nem pela descrição da marca. Mas eu não senti. Fala que ele é moderado, né? Fala que é uma combinação perfeita entre o cítrico e o floral. Jovem e vibrante. Combina a doçura do pêssego e o conforto do musk. Uma fragrância cheia de alegria pra marcar boas memórias. Talvez seja esse lado mais almiscarado aí do musk e tal. Que tenha quebrado um pouquinho da doçura das frutas. Porque a minha pele tem tendência também a puxar esse lado mais almiscarado. E eu não tenha sentido tanto aqui o pêssego que eu queria ter sentido, tá, gente? Mas, assim, eu vou usar mais vezes. Vou rifar mais vezes. Porque aí eu trago uma experiência melhor pra vocês, tá? E, gente, pra finalizar. Acho que foi só isso mesmo. Acho que foi. Esse aqui que vocês devem ter visto aí. Os dados da semana. Alguma coisinha. Porque veio lá da Tayla. Que a gente tem parceria também, tá? Deixo também no bloco de informação sempre os links aí. E os meios de comunicação, tá? Com as minhas parceiras. A cá eu deixo o link da Natura com o cupom de desconto. A Tayla. A Pathy. Sempre deixo pra vocês aí. A Isabel também. E, gente, eu peguei com a Tayla. Que ela é revendedora multimarcas. Mas a principal marca focada dela é a Jafra. E vocês conseguem conhecer. Eu peguei com ela o Pere Gerânio. Que era um fruto que eu queria muito, muito. Tava na minha lixa, gente, há um tempo. Tava na minha lixa há um tempo. Ele lembra aquele John Maloney, né? O Inglis Free e Freezer. Frezer, se eu não me engano. Gente, que perfume maravilhoso. E eu quero fazer um vídeo falando sobre esse perfume. Porque eu achei ele muito chique. Ele muito elegante. Ele muito cheiro de pessoa rica e refinada. Nossa. Muito cheiroso. E, gente, foi isso. Acho que só foi isso. Tem alguns outros cheirinhos, tá? Pra chegar. Mas aí eu faço outro vídeo pra vocês. Mostrando as novidades. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se você já conhece esses lançamentos. Esses relançamentos, né? Que a Natura trouxe de volta. Se você conhece o Lia Plena. Que eu acho que vale muito a pena. Pelo menos conhecer, tá? Ver alguma amostrinha por aí. Ou se você já conhece. E vale super a pena. Também, gente. Voltou lá no Espaço. A Natura tinha visto o Madeira em Flor. Aquele kit do Madeira em Flor. O Infinito. Que eu sei que muita gente amou. Eu tenho até o Infinito. Mas eu não trouxe aqui. Eu acho que vale muito a pena. Pra quem gosta daquela pegada e tal. Adocicado. Confesso pra vocês. Que eu não acho ele. Eu não acho que ele é tão bombástico. Como todo mundo acha. Mas é um perfume muito bom. Inclusive, ele me rende muitos elogios. Então, assim. Tem várias novidades lá no Espaço Natura. Não sei que dia esse vídeo vai sair. Mas vale a pena você tentar lá. Conferir da horadinha. Pra ver se ainda tá lá, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De ver as novidades. Um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.